E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa revisão hoje em forma de simulado do regime jurídico, então, do município de Caxias do Sul. Para quem não nos acompanha aqui no YouTube ainda, peço que se inscrevam no canal. É muito importante para nós, nos motiva a trazer cada vez mais conteúdo gratuito aqui para vocês. Vem fazer parte aí desses nossos 10 mil seguidores, tá? No Instagram, pessoal, é importantíssimo que vocês nos acompanhem por lá, porque é por lá que nós colocamos todas as novidades, atualizações, próximos editais, conteúdo gratuito. Tudo é feito pelo nosso Instagram. Então acompanha lá, é arroba cnconcursos. Vem fazer parte do nosso time. Então, eu trouxe para vocês aqui quatro leis, tá? Vamos falar delas. São as principais. Que é a lei orgânica, o regime jurídico, estrutura administrativa e o regulamento de estado probatório. Por que eu digo que são as principais? Porque elas caem tanto por cargo de guarda municipal, quanto para os demais cargos do concurso. Lembrando que o cargo de guarda municipal caem mais oito, ao total nove leis, mais cinco leis, então, municipais, que nós tratamos também no nosso material. Então, hoje, a lei orgânica, tomem cuidado, porque ela cobra apenas do artigo 7º ao 30º. Então, não é viável que vocês estudem outros artigos a não ser esses, porque isso é o que a banca cobra. É sempre a mesma banca, é sempre a legale que faz os concursos de Caxias do Sul. E a grade de conteúdo programático deles é sempre a mesma. O regime jurídico, por exemplo, vem cobrando do artigo 1 ao 49, do 71 ao 80, do 89 ao 107, do 118 ao 176, do 188 ao 224 e do 241 ao 306. E os demais artigos que não são os que estão aqui, não precisa estudar. A banca não pode cobrar, porque ela determinou quais os artigos, dentro de quais os artigos, que pode ser que venha questões. A estrutura administrativa, a mesma coisa, apenas do 1 ao 21 e nada mais além disso. O regulamento do site probatório, ela cobrou a lei inteira. Então, pode cair qualquer questão dentro dessa lei aqui, tá? Pessoal, questão de número 1. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal, exceto. Aqui, qual é a exceção? A nacionalidade brasileira, tá correto. O que a banca pode fazer aqui? Vim dizendo que tu tem que ser brasileiro nato. E tá errado. Pode ser nato, pode ser naturalizado. Tu tem que ser brasileiro. A idade mínima de 18 anos. Está correto também. A banca pode alterar dizendo que é 21 anos. E a idade mínima é 18. Possuir aptidão e vocação para o exercício do cargo. Está correto também. A nossa alternativa incorreta é a alternativa de possuir filiação partidária, porque isso aqui é um requisito para tu ser vereador. A banca pode vir misturando os requisitos para tu ser vereador com os requisitos para tu ser servidor público. Requisitos para o vereador são outros. O artigo 8º, ele fala dos requisitos. Para vocês, quem sempre traz a questão e a fundamentação, para explicar, para mostrar qualquer tipo de pegadinha que a banca pode vir cobrando. Então, aqui eu já expliquei sobre o brasileiro nato, gozo dos direitos políticos, que estão com as obrigações militares e eleitorais, ter 18 anos no mínimo, ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental, possuir aptidão e vocação para o exercício do cargo e ter atendido as condições especiais previstas para o cargo. Que daí entra nos cargos específicos, né? Questão de número 2 fala sobre o exercício. Exercício é o desempenho do cargo pelo servidor nele provido, né? Então, é uma forma de provimento. Ele foi provido para esse cargo e vai entrar em exercício. Contado da data da posse, aqui nós estamos falando, então, do nomeado, que foi nomeado, tomou posse e vai entrar em exercício. O exercício no cargo terá início no prazo de quantos dias, pessoal? Aqui é 15 dias, tá? E olhem só, aqui eu trouxe para vocês uma explicação simples. O artigo 17 fala do prazo de posse e a posse é aquilo que vem depois da nomeação. Tu é nomeado, tu aluno concurseiro nato, que está estudando pelo nosso material, estudando pelo canal do YouTube, vai passar na prova, vai tomar posse, vai ser nomeado e vai tomar posse e depois tu entra em exercício, tá? Então, tu tem 15 dias para tomar posse e esse prazo, ele pode ser prorrogado por mais 15 dias. Diferente do exercício, que está lá no artigo 22. No exercício, tu tem 15 dias apenas para entrar no serviço público. a contar da data da posse ou da data da publicação do ato, em qualquer outro caso. Então, não prorroga esse prazo. É 15 dias apenas, a posse prorroga. Então, tu foi nomeado, tu tem 15, mais 15 aqui, e tu tem 15 para entrar em exercício. O prazo, qual é o prazo de posse? É 15. Pode ser prorrogado? Pode, por mais 15. Excluindo a prorrogação, o prazo é 15 dias. Cuidado que a banca pode vir cobrando o prazo de posse, que é 15, ou o prazo total aí que contém a prorrogação junto. Pessoal, para quem não é aluno, ainda, quer se tornar aluno, quer estudar pelo material que mais coloca a questão em prova, nós temos esse super material bonificado também, com material bônus. É um material de 150 questões. É um material com 80 questões da legislação municipal, que acompanha todas as leis atualizadas em PDF. Quando eu digo todas as leis, são todas as nove leis municipais exigidas no edital de vocês, dentro dos artigos exigidos no material de vocês. E material 100% atualizado. E vocês levam na compra desse material de legislação um segundo material com 70 questões de conhecimentos específicos, como um material bonificado, isso tudo, por apenas 49,90. E quais as leis que caem nesses nossos materiais? Vejam só. Lei orgânica, no material de 80 questões de legislação municipal, cai a lei orgânica, o regime jurídico, estrutura administrativa, aqui nós estamos falando para a guarda municipal, tá? Depois eu vou falar para os demais cargos. Regulamento do estágio probatório, código de posturas, lei de criação da guarda municipal de Caxias, política de meio ambiente, regimento da Secretaria de Segurança Municipal e regulamento dos uniformes, equipamentos, acessórios e afins. Todas essas leis aqui estão no material. Com isso, vocês levam também o material bonificado de conhecimentos específicos, que vem o código penal, o estatuto das guardas municipais, o estatuto da criança e adolescente, o estatuto do desarmamento, o estatuto do idoso, abuso de autoridade, lei de tortura e lei de drogas. Tudo isso, 150 questões por 49,90. Para quem vai fazer outro cargo, que não seja a guarda municipal, nós temos um material com 50 questões de legislação municipal, contemplando as quatro leis ali que foram mencionadas no início da nossa aula, que é a lei orgânica, o regime jurídico, a estrutura administrativa do município e o regulamento do estágio probatório. Esse material, 50 questões, mais as leis atualizadas em PDF, está por 24,90. Para ti, que não é aluno, quer se tornar nosso aluno, quer ficar na cara do gol com o nosso material direcionado, o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Questão de número 3, voltando para a nossa aula, então. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação no desempenho do cargo, observado alguns fatores. Assinale a alternativa incorreta. Então, vamos construindo. o estágio probatório, o período dele é de 3 anos. Esse período de 3 anos, ele é o mesmo para o servidor se tornar estável. Então, ele se torna estável após o estágio probatório. Tá, mas o período para ele se tornar estável não é 2 anos? Não, pessoal. Por que não é 2 anos? Porque em 98, em 1998, nós tivemos a emenda constitucional que alterou o prazo de 2 para 3 anos. Então, o estágio probatório e o tempo para o servidor se tornar estável é 3 anos. Os requisitos, os fatores que vão ser aí analisados no estágio probatório, né, nós temos alguns. Qual desses das alternativas não é um fator? Proporcionalidade, pontualidade, responsabilidade e relacionamento interpessoal. Proporcionalidade não é, apesar de termos muitos, não é um dos fatores. Vamos trabalhar aqui com o mnemônico e vocês podem ter o de vocês também, né? Eu fiz esse que é pedir pedra. Pedir sem o E, né? Pedir pedra. Pedir. P de pontualidade, D de disciplina, I de iniciativa e R de responsabilidade. Pedra. P de produtividade e de eficiência, D de dedicação ao serviço, R de relacionamento interpessoal e A de assiduidade. Então, nós temos aqui, né, são nove fatores que vão ser avaliados durante o teu estágio probatório. tu terá as avaliações. Esse foi o mnemônico que nós criamos aqui, mas vocês podem criar o de vocês também, conforme vocês acham que consigam gravar melhor, certo? Questão de número quatro. Os graus de insalubridade para efeitos de gratificação calculados sobre o valor do menor padrão de vencimentos para os trabalhos considerados insalubres são os graus máximo, médio e mínimo. O grau médio tem um adicional de quantos por cento? O grau médio tem um adicional de vinte por cento e os demais graus? Quais são os adicionais? Previsão do artigo cento e cinquenta ele traz a parte insalubre que é o grau um, o grau dois e o grau três como sendo um máximo o dois médio e o três mínimo. A banca pode vir cobrando qual é a porcentagem do grau dois, do grau um. Ela pode mencionar o grau e não o nome sendo médio ou máximo ou mínimo. Então, parágrafo primeiro o grau máximo, médio e mínimo eles terão respectivamente um adicional de quarenta por cento esse correspondente ao grau máximo vinte por cento que é o grau médio e dez por cento que é o grau mínimo. Não esqueçam disso. É fácil de gravar pode cair na tua prova como já caiu em outras. Questão cinco sempre é um assunto muito recorrente em prova por isso que sempre trazemos aqui e temos a parte de explicar e fazer vocês entenderem qual é a diferença de duas dessas alternativas aqui. São penalidades disciplinares assiná-la incorreta quer saber o que não é uma penalidade a advertência e a repreensão são penalidades em Caxias do Sul daí nós temos a demissão e a exoneração nunca esqueçam disso quando nós estivermos falando de penalidade nós estamos falando de demissão demissão é penalidade exoneração não é penalidade tá quando tu faz alguma coisa errada no serviço público tu vai ser penalizado por isso tu é demitido do serviço público tu não é exonerado então essa é a diferença de demissão para exoneração exoneração nunca vai ser uma penalidade tá então a incorreta aqui é exoneração aqui nós temos a lista então lá no artigo 253 das penalidades sendo elas advertência repreensão a suspensão ou multa destituição de função gratificada ou demissão de cargo em comissão demissão cassação de disponibilidade cassação de aposentadoria então vejam bem destituição essa palavra aqui ó só pra vocês entenderem a diferença destituição e demissão quando nós falamos de demissão nós estamos falando do servidor do servidor efetivo que é aquele que fez o concurso passou na prova foi nomeado tomou posse então servidor efetivo concursado quando nós falamos de destituição nós estamos falando de função gratificada que é dada para o servidor concursado ou né demissão do cargo em comissão então a destituição é uma é uma espécie de demissão certo pessoal estude pelo material que mais coloca questão em prova quem quer ser nosso aluno o link está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado temos aqui no canal para quem não viu ainda outro vídeo que é da lei orgânica do município agora atualizado que nós recém gravamos para vocês certo então até a próxima valeu